A história da Miá é uma história muito interessante. É. Porque ela é uma... É um bastidor, é um baking-off da sua história. Olha que curioso. E eu não sabia disso até hoje. Olha que louco. Eu fui fazer minha primeira mamografia. Quando terminou tudo, era no início da pandemia, eu estava usando máscara. Na minha cabeça, ninguém reconhecia ninguém. Máscara, sabe? Porra, pra mim. Aí, quando terminou, a mulher falou assim, olha, a enfermeira está querendo falar com você. Eu falei, bom, câncer. Que horror! Resumindo. Não, óbvio. Mas eu te entendo demais. A enfermeira quer falar com você. Aí eu fiquei sentada naquela sarinha meia-luz. Aí entrou ela, falou, tudo bem. Eu vim conversar com você, porque você sabe que o Fábio foi pra Maceió. Aí eu falei, quem não sabe? Mas aí tem quem não saiba. Deixa eu então explicar rapidinho o que aconteceu. Que eu estava em São Paulo, tinha que pegar um voo pro Rio de Janeiro. Era um voo 10h30 da noite. Eu chegava aqui às 11h... Era um voo às 10h da noite de São Paulo, chegando às 11h no Rio. Ou seja, 11h30 eu estava em casa. Beleza, bonita. E eu faço ponte aérea muito rapidamente, porque eu estou sempre fazendo. Beleza. Vi ali o voo 10h da noite, Rio de Janeiro, portão 11h. Eu falei, beleza. Portão 11h. Fui, dei o negocinho. A mulher olhou e falou, ei, seu Fábio, tudo bem. Tudo passeio. Entrei, sentei no meu lugarzinho. Beleza. Já abri o livro pra ler, porque eu já fui a ler. Eu li o voo de 40 minutos, rapidinho e tal. Aí veio o aeromoço e falou, o senhor está nesse lugar mesmo? Posso ver seu ticket? Eu dei o ticket. Eu falei, o senhor está realmente aqui. Deu duplicidade de assento. Eu falei, e agora? Não, tudo bem. Fica o senhor aí. Está tudo bem? Beleza. Continuei lendo. O avião levantou o voo. Lendo, 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 lendo. 60 páginas do livro. Nossa, estou lendo rápido. Aí parei de ler, botei um filminho, meti um La La Land pra ver. Vi 25 minutinhos de La La Land. Dei um soninho, deitei, dei uma dormidinha, acordei, olhei e falei, gente, não chegou ainda? Que doideira isso? Peguei o livro, li mais dez páginas, pensei, está muito. Está demais. Aí eu pensei, sabe o que estava acontecendo? Eu estava dormindo, o avião estava chegando no Rio, o tempo deve estar ruim, o avião teve que voltar para São Paulo. Aí comentei com a moça do meu lado, vem cá, está muito tempo para chegar no Rio, no que ela me fala, mas esse voo está indo para Maceió. Aí eu falei, qual Maceió, qual? Porque de repente é a Maceió do lado de Jacarepaguá. Falei, não, eu estou indo para o Rio de Janeiro. No que eu falei, esse homem atrás de mim falou assim, ele está indo para o Rio, gritou meio alto. E aí eu falei, que isso, gente? Eu falei, não, estamos indo para Maceió. E aí eu levantei, fui falar com a aeromoça que tinha conferido o meu ticket. Falei para ela, vem cá, eu estou indo para o Rio de Janeiro, no que ela fala, misericórdia. E eu fui ver o horário, já era meia-noite e vinte. Eu tinha que ter chegado em casa às onze e meia. Eu falei, bom, e aí o avião pousou meia-noite e meia em Maceió. Eu liguei para a minha mulher e aí Nathalie, ela estava apavorada porque ela tinha pensado as duas uma. Ou ele está me traindo ou ele morreu e ela preferia que eu tivesse morrido. Então eu estar ligando para ela já é um desespero. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei assim, eu estou em Maceió. No que ela disse, a puta que pariu. E desligou. Eu liguei para ela, desligou na minha cara. E aí eu liguei de novo, falei, meu amor, o que está acontecendo? Ela falou, assim, eu mobilizei todo o país. Eu liguei para quem te deixou no aeroporto, eu liguei para a companhia aérea, eu liguei porque meia-noite e meia, você não chegou em casa, Rio de Janeiro, você morreu na Liga Vermelha. É isso que aconteceu. E aí, enfim, posei em Maceió errado, equivocadamente. Aí o pessoal da Avianca falou assim, Fábio, fica tranquilo, nós temos uma volta para você. Falei assim, que ótimo, que horas é o voo? Ela falou, é meio-dia. Eu falei, não, eu não posso dormir em Maceió, imagina, vocês erraram. E aí eu peguei um voo às duas da manhã para Campinas, de Campinas e para o Rio, cheguei às dez e meia da manhã. E eu me lembro desse dia, curiosamente, que daí eu fiz um stories falando, estou aqui em Maceió, não sei o que e tal, perdi o voo, expliquei tudo a história, toco o telefone, é o João Vicente. O João Vicente, eu atendo, o João fala, Fábio, pelo amor de Deus. Ninguém. Eu falo, o que, você não pode fazer? A Nathalie não é trouxa. Eu falei, como assim, João? Ô Fábio, você não pode ir comer alguém em Maceió e plantar essa brincadeira de que você perdeu o voo. Às vezes ele tem que puxar o amigo para o chão. Ele ligou para o chão. Eu falei, imagina, se eu tivesse comido alguém em Maceió e ela está postando. Ele falou, Fábio, mas não tem condição de alguém errar o voo para Maceió. Bom, voltei para o Brasil, de volta, para o Rio de Janeiro, de volta. Tudo isso para fazer essa introdução, porque a Miá encontrou a enfermeira que ia te dizer que você tinha câncer. É, aí ela falou, bom, sabe, você lembra que o Fábio foi para Maceió? Aí eu falei, quem não lembra, né? Aí ela falou, então, na verdade, o assento original que ele sentou era meu. Olha uma cuica, velho. Ela falou, eu olhei que ele estava sentado na minha cadeira, só que eu estava tão mal, porque eu tinha acabado de descobrir uma traição do meu casamento de 20 anos, duas filhas, e eu estava destruída. Tão mal, tão mal, que eu não tinha nem capacidade de ir lá falar com ele para lutar pelo meu lugar. O que eu fiz? Fui falar com a aeromoça. Ela estava com problema de gente no lugar dela. Exatamente. Aí ela me contou isso, que ela chegou e ela achou que ela nem falou com você, então ela checou, né? Ela achou que ela falou assim, quer uma água? E é dele mesmo o lugar. Mas enfim, checou o lugar. Voltou para ela, falou assim, olha, deu uma duplicidade aí, mas fica tranquila, vou te colocar em outro lugar. Ela estava fazendo uma viagem a trabalho. e aí colocaram ela do lado de um cara do trabalho dela. Olha aí. Só que ela estava péssima, ela não queria falar com ninguém, ela estava destruída, ela estava assim, arrasada. Sabe quando você não é? Muito menos sentar do lado de alguém que você conhece, né? Bom, sentou do lado do cara. Ela falou que alguma mágica aconteceu naquele voo, que eles se apaixonaram loucamente. Olha que loucura. Que doido. Era e o cara, e aí transaram, quase não foram lá pro... Avião? Não, transaram. O João está acostumado com outras coisas, minha gente. O final de semana, assim, loucamente, apaixonados os dois. Só que aí ela voltou pro marido, porque ela amava o marido. Ela falou que no fundo esse cara serviu pra conseguir fazer elas... Porque ela era foda. Porque ela amava o marido. Que era o troco, né? Ela sentiu que deu o troco, trepou lá no final de semana inteiro, maravilhoso, voltou, conseguiu fazer as pazes com o marido, hoje ela é casada, seguiu casada com o marido. E hoje esse marido tá sabendo agora. Ela tá sabendo, eu tenho certeza. Eu quero... Esse marido pegar... Meu irmão, esse marido... Eu não posso. Esse marido tava em casa agora, ligado, vendo a TV. Zabeando, né? Esse marido começou falando assim... Ai, adoro esse programa, desse menino. Vamos ver o programa do Fábio. Sabe, filho, uma vez tua mãe foi pegar o voo o marido sentou no lugar dela. Nossa, nossa. Vamos ver. A ele, o filho, acabou a família hoje. Pois é, mamãe deu o troco. Mereceu o vacilão. Qual é isso? Boa chance, né? E ela ainda falou assim, eu não... Isso aqui que... Não é que eu tô tentando me... Que coisa, não. Ela falou assim, não voltei porque eu tenho duas filhas, não, voltei porque eu amo o meu marido. Ganhou um chifre, uma declaração de amor, que coisa linda. Ó.